Então vamos lá, a música é Briga de Casal de Vicente em Lá Menor, Vicente Paulista. Parar com isso, em nenhum momento, você não me sai do pensamento, para com isso amor, para com isso, em nenhum momento, você não me sai do pensamento. Se o soma é minha profissão, e você a minha inspiração, já lhe dei o céu, a lua, e você não me deixe na saudade não. Se eu nasci pra te amar, eu não vou suportar a separação. Briga de casal é assim, logo tudo passa, é normal, é um sentimento sem fim, amar é fundamental. Briga de casal é assim, logo tudo passa, é normal, é um sentimento sem fim, amar é fundamental. O que posso fazer, pra tu não brigar comigo, se vou ao samba, duvida até dos meus amigos, para com isso amor, para com isso, em nenhum momento, você não me sai do pensamento, para com isso amor, para com isso. Briga de casal é assim, logo tudo passa, não me sai do pensamento, se o soma é minha profissão, e você a minha inspiração. Briga de casal é assim, logo tudo passa, é um sentimento sem fim, amar é fundamental. Briga de casal é assim, logo tudo passa, é normal, é um sentimento sem fim, amar é fundamental.